Bom, a gente foi deixar aquela quentinha no carro, agora eu tô aqui passando mal, tô cheia de fome, não tem nada pra comer. Eita, isso é um soco sem fundo, hein, Valdirinha? Ó, segura aqui que eu vou comprar pipoca. Tá. Tá? Nossa! Ai, Wolverine, que isso, cara? Nossa, Wolverine, como você é gato gostoso, hein, cara? Você é lindo. Ai, que espada, ai, que garra, que é do homem, ai, Wolverine. Ai, Wolverine. Ai, Wolverine. Valdirinha? Que isso, gente, alô? Tá tudo bem com você? Tá ótimo, foi um cara que... Tá bom, lógico, claro. Que isso, vambora. Bora pra dentro que o filme já vai começar, tá? Obrigada. Vamos. Quanta adrenalina, a gente tirou o fôlego, bro. Ai, cara, é gostoso. Perdeu o fôlego. Eu vi você die. Eu assisti. Você também. A gente combina. Tá. É agora, seja. Tá vendo aqui o Wolverine de você? É. Tá vendo que ele tem músculos de você também? É. Porque ele, assim, tem um rosto parecido com o seu. Essa cara de mal. Eu tô achando que você que é meu Wolverine. Ah, eu tô com o Wolverine. Ah, eu tô com o Wolverine.